Estrela primeira É condição que deu as mãos para não salvar Os invasores foram confiáveis Assim o mal era o alívio como o mar Santos, cidade de mar Tão de exaltar Este ano vai ter criado Uma grande paixão Que não pode acabar Aqui é o teu lugar Chegou, a grande rio chegou Vem te homenagear Santos, paterna e caridade Meu cabelo faz a corocha Na avenida, Deus no meu coração Tu vai bem para eu chorar A minha vila vai emocionar Muzina, te dê presente Amor! Amor, Santista do Rio Oh, quanta alegria Sou caixada Campeão E lá no dia você viu Perda a roupa para o Brasil Hoje eu tenho mais Javá Vamos lá 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 Vamos lá